Como é que foi esse gol mais rápido, Aurélio? Foi uma jogada ensaiada. Eu passei para o Silvio, corri para a área. Ele deu dois segundos o primeiro gol do time branco. Quantos minutos foi? Segundo? Dois segundos. Dois segundos. Pelo árbitro. Isso. Isso. Muito parabéns. Foi um gol muito bonito. Um gol do mal burro do futebol nas quintas.